A cápsula do tempo de 58 anos foi encontrada durante a obra de revitalização da Igreja Matriz São Roque, situada em Coronel Vivida. As especulações trazem presentes que dentro ali há a lista das pessoas que colaboraram imensamente naquela época, tanto financeiramente como também com o trabalho voluntário. Então nesse próximo domingo nós vamos abri-la e esperamos então matar a curiosidade da comunidade. A obra na Igreja Matriz São Roque iniciou em 2021. A entrega da obra está prevista para o mês de agosto, mais precisamente no dia 16, dia do padroeiro. A nossa igreja precisava de uma revitalização, uma mudança estrutural, uma mudança litúrgica. Já nos tempos idos, em 2016, se começou o projeto de reforma, mas parou-se. E agora então, em 2021, nós começamos, em plena pandemia, a fazer essa reforma. Então essa reforma contempla uma reforma estrutural e uma reforma litúrgica, sobretudo. A maior mudança feita na paróquia foi na sua estrutura externa. Colocamos três lajes que não haviam. Então essas lajes, elas vão dar a proteção contra a chuva, contra o sol e vai dar um design mais bonito, uma estética externa mais bonita aqui para a nossa Igreja Matriz. Com a obra, as missas serão realizadas no Centro Comunitário de Coronel Vivida. Neste domingo, a cápsula do tempo será aberta e toda a comunidade pode participar da celebração.